Eu acredito que tem três desafios que a Uni precisa dar conta no próximo período. O primeiro desafio é fazer com que as pessoas acreditem na política, porque quando as pessoas deixam de acreditar que a política pode transformar a vida delas, a gente tem mais dificuldade de estabelecer mudanças no Brasil. As pessoas não podem acreditar que a política é sinônimo de sujeira, é sinônimo de corrupção, é sinônimo de coisa ruim, porque senão a gente não consegue transformar a vida delas. Então disputar a consciência dos estudantes, dos jovens, no próximo período é essencial. A segunda coisa, eu acho que é fazer muita mobilização, colocar muito estudante na rua, para a gente barrar os retrocessos, o avanço desse projeto que não foi aprovado nas urnas no Brasil. A retirada dos direitos dos trabalhadores, uma PEC que coloca teto no gasto público e põe em risco a universidade pública. O fim da aposentadoria, que eu acho que é uma coisa grave, que tem acontecido no Brasil, é um retrocesso de anos que a gente precisa, ao lado dos trabalhadores, resguardar. E o terceiro é reestabelecer a democracia no Brasil através do VOP. A UNI já tem feito uma campanha muito grande pelas diretas já, mas a próxima gestão vai ser a gestão que tem mais responsabilidade de falar sobre isso. A UNI faz os estudantes acreditarem na política, a UNI faz os estudantes acreditarem que a educação é transformadora, luta para que os estudantes tenham acesso ao ensino superior no Brasil, a UNI dá esperança para que os jovens tenham mais perspectivas de vida. A UNI é uma grande prova de amor ao Brasil. A UNI é uma grande prova de amor ao Brasil. A UNI é uma grande prova de amor ao Brasil.